Olá pessoal, seja todos bem-vindos. Feira de Gado de Campina Grande, pessoal. Estamos fazendo mais um registro aqui na Feira de Gado. Hoje é terça-feira, 26 de outubro de 2021. E a gente vai mostrando os preparativos para mais uma feira que acontece na quarta-feira, pessoal. Na terça-feira os animais começam a chegar, gente. E a gente vai fazendo um registro aqui para vocês aqui do canal. Pessoal, o canal teve uma pequena mudança no nome, pessoal. O canal se chamava Jamil K2 e agora vai se passar a chamar Jamil em Ação. Pessoal, vocês que não são inscritos ainda, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem com os amigos. Vamos fortalecer no nosso trabalho, pessoal. Peço que Deus abençoe a cada um de vocês que já estão ligados conosco. Mandar um alô para o pessoal que estão sempre ligados conosco, pessoal. Os canais parceiros que estão sempre ligados. Deus abençoe a cada um de vocês. E a gente vai iniciando mais um. Vamos fazer uma pequena pesquisa de preço. Olha só, pessoal. Esse tour aqui é a 6 mil cada um, pessoal. Saindo em torno de 6 mil na faixa de 300 quilos aqui, pessoal. Na faixa de 300 quilos a 350 quilos. A 6 mil. Está pedido a 6 mil aqui, pessoal. 6 mil. Olha só, quatro tourões bonitas. Vamos escurrar aqui, ó. Só touro bonito, pessoal. Olha, pessoal. 20 bizarros na loja. Acabando de ser vendido agora. Um destino a surubim. A 2.300 cada um, pessoal. 2.300. Esse gado vai para a surubim ainda hoje. Os amigos aqui é quem vai deixar em surubim esse gado hoje. É isso mesmo, amigo? Um destino a surubim, é isso? Sim, é. Eu não lembro. Vocês moram em surubim mesmo? Não, eu moro em Santa Cecília mesmo. Santa Cecília, é isso? Um alô para o pessoal de Santa Cecília, Pernambuco. Samuel e Edvalde. Samuel e Edvalde. Santa Cecília. Valeu, meu amigo. Obrigadão aí. Tamo junto, viu? Garrota 3 mil, pessoal. 3 mil. Pedindo a 3 mil, né, mestre? 3 mil. 3 mil, né? É. Ainda tem um descontozinho, não? 3 mil. Ainda tem um desconto, pessoal. Ainda tem um desconto. Esse garrotinho aqui, pessoal. Esse garrotinho bonito aqui. Bem bonitinho, pessoal. Bem bonitinho. Bem lisinho o pelo. Garrota 1 mil. Valeu, meu patrão. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Boa feira. Boa feira, viu? Deus abençoe. E aí, pessoal. A gente está em mais um curral aqui, gente. Essa vaca aqui, pessoal. Está sendo vendida a R$3,500. O bezerrinho dela é esse de estrada aqui, gente. Mas tem o preto aqui pegando carona também. Pegando mamar também. E ela já está apartada. Em torno de 7 litros de leite por dia. Tem bastante vaca aqui nesse curral, gente. Estão mostrando aqui mais uma vez aqui. Essas outras aqui, mesmo? Essa aqui é R$2,500. Aí, gente. Essa preta e marrom aqui, gente. R$3,500. 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 E essa amarela, mesmo? Essa aí é R$2,300. Essa amarela aqui, gente. R$2,300. E essa outra, mesmo? Essa aqui, pessoal. Estava pedindo R$1,000 aqui nessa outra. E esse garrotinho, Mestre? R$2,500. R$2,500, pessoal. R$2,500 esse garrotinho está saindo aqui. Tem todo o preço aqui, gente. Todo o preço. Um amigo aqui. Vamos saber se ele tem contato aqui, gente. Se quiser deixar o contato aqui. Qual amigo tem contato? Tem contato, Mestre? Tem o número agora. Olha aí. Qual o seu número, Mestre? 88. 88. É 83 ou DDD? É. Paraíba, né? 88. 88. 8897. 0966. 0966. Fala com... Ronildo. Ronildo. Mas a gente deve dar agora. Não é interessante dele. Ronildo. Você é de onde, Ronildo? A gente é de Esperança. Olha aí. Ronildo de Esperança, pessoal. Quem quiser entrar em contato com o Ronildo aqui, gente. Ronildo do gado. Ronildo do gado. Ele tem bastante gado aqui, pessoal. Caralho. Tem vaca, tem... Tem garrota, tem viseiro. É só entrar em contato com o Ronildo. Ronildo, obrigado. Falou, meu patrão. Bom negócio aí para você. Deus abençoe, viu? Falou. Obrigadão. Olha, é a vaca leiteira, pessoal. Segunda cria, gente. Está pedindo quanto, meu patrão, nessa vaca? Está pedindo quanto? 4 mil. 4 mil? Olha, gente. 4 mil nessa vaca aqui, gente. A segunda cria, né, mestre? É a segunda cria. Segunda cria, pessoal. Quanto litro de leite? Hã? Quanto litro de leite? O mestre já está dando 5, 100 trato. Olha aí. 5 litros de leite, pessoal. 5, 100 trato. 5, 100 trato. Olha aí. Está no tratozinho, né? Se ajeitar, ela dá uns 10, não dá? Acaba tirando... Se ela tiver ração para comer, ela não está comendo ração nenhuma. Se ela passou no fundo. É a falta de ração, né, mestre? É a falta de ração. O senhor dá aqui mesmo, mestre? É aquilo. É para cima no meio do mundo. Pocinho. Pocinho. Maluco o pessoal de Pocinho aí, gente. Patrão, muito obrigado aí. Bom negócio para o senhor aí, viu? Deus abençoe. Olha aí, gente. 24 mil novas. Tem um bezerrinho aqui, gente. Vou mostrar aqui o bezerrinho. É uma bezerra, na verdade. É uma bezerra. Isso aí, pessoal. Esses caminhões estão chegando. Feira de carro, pessoal. Os caminhões estão chegando na feira de gado. E o gado também está chegando. Bastante gente já aqui. Bastante gente já na feira de gado. Pessoal marcando presença aqui na terça-feira. E aí, pessoal. Criação de suína aqui, pessoal. Na feira de gado. Vina grande. Baseado no preço entre... Seiscentos, setecentos, oitocentos, mil. Tem todo o preço. Olha aí. Todo o preço aqui, pessoal. Oitocentos, novecentos, mil. Bastante pouco aqui, gente. Criação boa de suína aqui do amigo. Ainda tem mais aqui do outro lado. Mostrando mais aqui do outro lado. Bastante suína. Obrigado, patrão. Obrigadão, viu? Obrigado pela atenção aí, viu? Aora, irmão. Vocês são daqui mesmo da região? Pernambuco. Pernambuco, né? Oroboa, Surubim. Oroboa, Surubim, né? O alô pessoal de Oroboa e Surubim aí, gente. Vocês têm telefone para contato se não vender? Tem, tem. Tem? Qual é? Oito um, né? DDD? É. Nove sete. Nove sete, oito cinco. Trinta e setenta e oito. Trinta e setenta e oito. Fala com? Dejaca. Dejaca, né? Dejaca, macheta, Surubim. Dejaca, macheta, Surubim. Valeu, meus amigos. Bom negócio para vocês aí. Pode filmar aqui. Deus abençoe vocês, viu? Dejaca, macheta, Surubim. Tá pedindo quantos, irmão, esses aí? A partir de mil e cem. Mil e cem? Mil cem, mil e quinhentos. Quanto quilo pesa mais ou menos? Esse aí tem mais de cem, ó. Mais de cem. São uns arroz. Mais onze, né? Cento e dez cem, cem, cem. A partir de mil e cem. A partir de mil e cem. A partir de mil e cem. Dependendo da quantidade tem um descontinho, né? Descontinho. Aí, pessoal. Dependendo da quantidade ainda tem um desconto aí. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo. Obrigado. Bom negócio para vocês aí. Deus abençoe, viu? Aí, pessoal. Ração aqui. Obrigado aqui, gente. Mostrando aqui a ração. Aí, do outro lado, pessoal. Tá começando a chegar os bodes, as cabras, as ovelhas. Mostrando ali, pessoal. Mais à frente ali, pessoal. Onde ficam as cabras, as ovelhas. Mais em cima, pessoal, fica a feira dos suínos. Mais para baixo, pessoal. Fica a feira das aves. A feira das aves. A feira do gado de Campina Grande, pessoal. Você encontra de tudo. E tudo vocês encontram na feira do gado de Campina Grande. Aí, pessoal. Pessoal, eu vou ficando por aqui, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã estaremos em volta aqui na feira de gado de Campina Grande. Deus abençoe.